Fala meu amigo, fala minha amiga, que bom que nós estamos de volta aqui no Wi-Fi na Cozinha. Eu sou o Marco Mota e hoje eu vou fazer filézinho de tambaqui, peixe brasileiro delicioso, gente. Facinho, facinho de fazer, tá legal? Bom, não esquece, desce aqui, vai lá e vê se você já é inscrito no canal. Se não é, clica naquele botão vermelho pra ele ficar cinza e você vai ficar inscrito no canal. Também aproveita e dá uma olhadinha aqui em cima, tem um sininho, se o sininho tiver dois tracinhos, quer dizer que você já recebe os avisos do YouTube cada vez que eu faço um vídeo novo. Se não tiver é só clicar que já fica com os dois tracinhos, é fácil, fácil, fácil. Se você puder fazer um comentário e dar o like, porque é assim que o YouTube avalia os nossos vídeos. Então você vai me ajudar muito, tá legal? Bom, não esquece, vou começar a trabalhar agora. E pra fazer o nosso filé, o que é que eu vou precisar? Se fizerzinho de tambaqui, eu vou fazer ele é um forno, tá? Então eu vou precisar de batatas em rodelas, tomate em rodelas também, pimentão rodelado, rodelado é ótimo, hein? Sal, orégano, pimenta, cebola, eu cortei ela assim também, bem fininha, rodeladinha. Aqui tem o cebola cortado em rodelas também, mas elas estão altas porque ela vai fazer a cama do peixe junto com a batata. Azeite e é claro, o filé de tambaqui, ó. Filézinho de tambaqui tá aqui, ó. Deixa eu ver se tá bem bonitinho. Eu ontem temperei ele com sal, azeite e uma mistura de lemon pepper. Que é um limão com pimenta. É um tempero que você acha na feira, você acha no mercado. É facinho, facinho de comprar, tá? Então, vou começar agora a preparar. Ah, não esquece, vou deixar aqui embaixo quais são os ingredientes. As quantidades dependem de quanto você vai fazer, tá? O tamanho da sua forma, ela é variável. Então, eu vou deixar aqui quais são os ingredientes. Você vai lá copiar cola, salva onde você achar melhor. E quando for fazer o filézinho, você aproveita e pega a receitinha, tá legal? Então, bora lá começar a fazer o nosso filé de tambaqui ao forno. Vamos começar a trabalhar então. Já coloquei aqui na minha forma azeite, coloquei bastante azeite, tá? Ela tá aqui esperando. E escorri a batata. A batata já não tá mais com água. Eu deixei a batata com água pra ela não escurecer, tá? E agora eu vou dar uma secadinha nessa batata. De que jeito, ó? Colocar ela aqui num papel toalha. Facinho, facinho. E a gente faz o seguinte, ó. Vem aqui e com outro papel toalha, dá uma apertadinha. E a gente, ó, tira a umidade da batata. Tira o molhado dela, tá? Aí eu venho em cima, jogo um salzinho aqui, ó. Em cada uma delas. Agora eu já tô do outro lado, coloquei o sal também. E tô, ó, dando uma esfregadinha pro sal fixar melhor a batata. E agora eu vou começar a colocar na forma, tá? Eu vou colocar uma batata, dou mais ou menos um espaço de uma outra batata aqui e coloco outra. Por quê? Porque neste meio, entre as duas batatas, eu vou colocar cebola, tá? E eu vou fazer isso com todas as batatas e volto já já com vocês pra gente poder continuar a nossa receitinha. Como a gente tava com bastante batata, a produção surgiu o seguinte. Faz uma cama total e a gente coloca aqui por cima, com as rodelas de cebola, ó. Que é o que a gente vai fazer, tá? Deixa eu colocar as rodelas aqui e a gente já volta. Cebolas colocadas. Agora eu vou vir aqui, ó. Vou pegar um salzinho e vou jogar em cima de cada uma dessas cebolas aqui. Cebola já com sal, vou fazer uma chuvinha de orégano agora aqui em cima de tudo, tá? Pra saborizar essa nossa cama, deixar ela bem saborosa. Depois, essa batata, gente, vai ficar maravilhosa pra você comer e vai acompanhar o peixe. Mas só tem a cebola, né? Agora vamos dar uma regada com azeite, mais um pouquinho de azeite por cima agora, né? Chegou a hora de colocar os filézinhos de tambaqui na nossa forma. Então eu vou vir pegando aqui e vou colocando eles em cima da batata e da cebola, tá? A forma toda forrada de peixe. E agora eu vou vir aqui, ó, vou colocar os tomatezinhos aqui em cima do peixe. Agora com cuidado eu venho aqui, ó, coloco um pouco de sal em cima de cada tomate, tá? Cuidado pra não jogar em cima do peixe, porque quando você já temperou o peixe, ele não fica salgado. Chegou a hora da gente distribuir o pimentão aqui em cima, ó, tá? Isso tudo que eu tô fazendo é o quê? É pra ajudar a abafar o peixe, pra ele poder cozinhar, não ressecar, né? Isso tudo vai deixar o peixe bem molhadinho mesmo. E pra também, é... Cozinhar, né? O peixe. Porque agora aqui a gente vai fechar, depois vai fechar com papel alumínio. Vocês vão ver que vai ficar bem bacana isso aqui, hein? Acabei de colocar o pimentão, coloquei o pimentão, não precisa colocar sal nele não, tá? Ele vai pegar o sal já de cima da cebola, que a gente vai... Agora aquela cebola que eu contei bem fininha, bem rodeladinha. Agora sim, a gente vai fazer uma camada aqui pra abafar o vapor, porque tudo isso vai soltar bastante água e vai cozinhar o nosso peixe, né? Então, pra dar aquela abafada e dar uma saborizada em todas as camadas aí pra baixo, tá? Então, deixa eu distribuir toda essa cebola aqui em cima. Toda a cebola aqui. Agora eu vou fazer uma chuva de sal aqui em cima da cebola. Agora a chuva é de orégano. E tá chovendo bastante aqui no nosso prato. Agora a chuva vai ser de pimenta do reino moidinha na hora. Pra dar aquele sabor especial. Nossa última chuva é com azeite aqui, ó. Abundante. Pra ficar tudo bem, bem gostoso. Tá montado aqui o nosso peixe. O que eu vou fazer agora? Eu vou cobrir isso aqui com papel alumínio e vou levar o forno a 160 graus. Vou deixar lá mais ou menos uns 40 minutos, 45, depende do seu forno. Você vai acompanhando. O importante é que o peixe não seque. Por isso que a gente fez esse monte de camadas aqui em cima dele. E que a batata lá no fundo, ela fique gostosa, fique macia, tá? A batata eu cortei fininha pra ela poder não ficar dura, senão vai ficar dura. A intenção aqui é o seguinte. Essas diversas camadas, elas vão começar a esquentar, vão começar a soltar a água e o tempero vai começar a descer. E vai regar o peixe, vai regar a batata e vai ficar tudo com sabor muito, muito gostoso. Então eu volto daqui uns 40 minutos com vocês. 45 minutos depois, tá um cheiro maravilhoso aqui, gente. Vamos dar uma olhada agora como é que ficou o nosso peixe, como é que ficou o nosso prato, tá bom? Bom, pessoal, olha só o peixinho aqui, eu só posso comer isso aí, tudo, eu só posso comer o peixe. Vamos ver como é que ele tá aqui, eu vou tentar cortar pra vocês, ó. Tá desmanchando, branquinho, branquinho dentro, olha que lindo que tá. Vamos ver como é que ele tá agora, que tempero. Bom, hein? Não tá ressecado, tá bem, bem gostoso. Gente, ah, eu devia ter trazido uma batata aqui pra vocês. Porque a batata aqui tá super mole, olha a cebola tá derretendo, tá bem gostosa, eu sinto trazer. Mas, tudo bem, não tem problema nenhum. Vocês viram que é muito fácil fazer esse peixe, né? Tranquilão de tudo. Não tem dificuldade. Bom, eu vou ficar por aqui, mas já já a gente vai se contar na próxima receita. Uma próxima delícia. Tchau, fui! Tchau, tchau.